Com a proximidade do período junino, o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí realiza a operação Festas Juninas. O objetivo é defender o consumidor de possíveis fraudes e também retirar de circulação aqueles produtos que não atendem as normas de qualidade. Chegou a melhor época do ano para muitos nordestinos, seja pelas festas que essa época traz ou pelos deliciosos alimentos que são produzidos no período. As tradições das Festas Juninas do mês de junho são sempre muito valorizadas desde as músicas, comidas típicas e costumes característicos dessa época do ano. E em Teresina, várias lojas estão preparadas para o período. A procura do junino aqui na nossa loja é muito grande. Muitas pessoas vêm procurar os preços bons, baixos. E aqui a gente tem muita procura dos balões juninos, das bandeirolas e outros que são acessórios, chapéus, tiaras. É nesse período que acontecem também as inspeções em supermercados e demais estabelecimentos comerciais com produtos típicos. De acordo com o IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, a operação Festas Juninas teve início em Teresina e será estendida para diversos municípios do interior do estado, com a operação realizada em duas fases. O objetivo da operação é defender o consumidor de possíveis fraudes e retirar de circulação produtos que não atendem as normas estabelecidas pelo Instituto. A fiscalização segue até o dia 28 de junho. Estamos aqui em um supermercado da cidade de Teresina, iniciando hoje a operação Festas Juninas, que transcorrerá todo mês de junho, fiscalizando exatamente os produtos mais consumidos nesse período das festas. Que é o pé de moleque, a canela, o milho de pipoca, o milho de mingau, o leite condensado, mistura para bolo, enfim, todos os produtos que são mais consumidos nesse período. E estamos aqui com a nossa equipe, o Gaciel e o seu Ângelo, da equipe de pré-medidos, do setor de pré-medidos do IMEP, fazendo essa fiscalização para proteger você, consumidor bial e esse. Obrigado.